Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker. Garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos, nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal que está aqui. O cupom Godoy1x te dá 200% de bônus no seu depósito. O link está na descrição do vídeo, também vou deixar no nosso comentário fixado. Acesse pelo link, baixe ali 1xbet. Na hora de for realizar o seu depósito, realiza com o nosso cupom Godoy1x para garantir 200% de retorno no seu valor depositado. A partir dali você vai fazer o seu palpite vencedor. Hoje, quarta-feira, tem amistoso, Estados Unidos e Brasil. Então acompanha aí, confira na 1xbet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Pô, vou falar para vocês ontem, quando eu até falei no vídeo, né? A gente acabou citando falando sobre o Wallace, sobre esse círculo que tem, né? Vicioso, dos mesmos atletas. Vou falar para vocês, eu não tinha informação, eu falei na brincadeira. Eu falei na brincadeira mesmo. Só que acabou sendo confirmado horas depois, por algum colega da imprensa, de que o Flamengo ali, mais uma vez ali com o Claudinho, né? Que ele havia sido oferecido. A gente citou o Claudinho até de brincadeira. Cara, sendo assim, eu acho que falta o quem? Seria o Wendel? Não sei, porque é aquele cara. Montiel. Eu acho que o Montiel não foi ventilado nessa semana. Impressionante, né? Então vamos ver qualquer coisa. A gente já trouxe vários vídeos aqui falando sobre esses jogadores, enfim. Falar sobre uma novidade no Departamento de Futebol do Flamengo. É o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz promovido. Então ele agora vai assumir o time Sub-20 do Flamengo. O técnico Mário Jorge, né? Teve essa oportunidade para trabalhar na Arábia Saudita. Então com isso, a vaga do Sub-20 está, né? Estava ali vaga, esperando alguém. E o Flamengo vai e colocou ali o Felipe Luiz. Após uma reunião do Felipe Luiz com o Marcos Braz. Então está decidido que ele vai assumir o Sub-20 e vai sair da categoria Sub-17. O Felipe Luiz vai se despedir do Sub-17 nessa decisão que tem do turno, né? Na sua categoria, pelo Campeonato Estadual. E a partir dessa decisão, ele vai e assume o time Sub-20. O Felipe Luiz que terá, no dia 24 de agosto, a decisão da categoria, né? Desse Mundial, né? Esse que é quase um intercontinental. Vai enfrentar ali o campeão europeu que é o Olympiacos. E esse jogo, por coincidência, ele é aqui no Rio de Janeiro. Ele é no Maracanã. Então assim, o Flamengo ele é muito favorito para vencer o Olympiacos nessa decisão. E aí o Felipe Luiz tem uma oportunidade já no currículo dele ter ali, né, cara? Um título já do Intercontinental, né? O Mundial de Clubes 2024 e tal. Cara, bom, vamos lá. O Flamengo ele é instável, mas a mentalidade ele é extremamente previsível. Você sabe, você sabe, eu sei, o teu amigo sabe, todo mundo está vendo isso. Sabe que o Felipe Luiz vai ser técnico do Flamengo, da categoria profissional, questão de tempo. Pô, tu está ligado nisso? Óbvio, né? Óbvio. E já está no Sub-20, está muito perto, está muito perto. A primeira instabilidade que der no profissional, primeira, ele vai sumir. Ele vai sumir, né? Nem que seja interinamente, ele vai sumir. E aí se tiver resultado, vai ficando. E vai ter um apelo popular da mídia. A mídia já fazia esse apelo sem ele ser profissional, sem ele nunca ter dado um treino. O Felipe Luiz, ele falou, eu não consigo, eu não sei ver jogo na beira do campo. Eu não sei planejar um treinamento. E já tinha jornalista irresponsável. E eu achei muito engraçado. Na outra vez que eu falei, tiveram alguns que ficaram doloridos. Ele é irresponsável. Porque a partir do momento que uma pessoa que ela não está capacitada, a própria pessoa reconhece que não está capacitada, e o cara fica forçando uma barra, falava, pra botar, imagina agora que ele já está se capacitando. Então é uma questão de tempo pro Felipe Luiz ser o treinador aí do Flamengo, cumprir esse Carpeggiani 2.0, cerca de 40 anos depois. Vai ser mal barato de acompanhar. Então ele agora é técnico do sub-20. Dos profissionais, o Tite já planejou ali o seu time pra enfrentar o Grêmio. A provável escalação do Flamengo tem ali no gol o Rossi. Na lateral direita é o Wesley. A defesa vai ser com o Fabrício Bruno, com o Davi Luiz. E na lateral esquerda o Léo Pereira, como já estava sendo indicado. O meio de campo do Flamengo com Léo Ortiz, Igor Jesus. Pelo lado direito o Gerson. Pelo lado esquerdo o Everton Cebolinha. Mais ali por dentro o Lohan. E lá com o centroavante, o artilheiro Pedro. Então esse ali é o time. E aí aquilo, né? É torcer pra passar rápido esses jogos. O Flamengo vai ter alguns problemas. Durante... Natural que tem alguns problemas. O encaixe é um pouco diferente. O mesmo... São as mesmas figurinhas, gente. Bem cansativo. Por exemplo, do Felipe Luiz como técnico profissional. O mesmo camarada lá. O mesmo personagem. Vai ficar... Porque vai querer espetáculo com esse time que não vai dar espetáculo. Vai tropeçar. Então assim, é torcer pra passar rápido. Passar rápido logo. Que esse time consiga cumprir... O objetivo desse time é cumprir três pontos. É cumprir três pontos. Não é dar espetáculo. Não é suprir a ausência de frustrações na vida pessoal de alguma pessoa. Não é nada disso. Ele não vai resolver a vida de ninguém. Quem tem que resolver a vida de alguém é a própria pessoa. Ele vai pra conquistar três pontos. Então é isso. Conquistar três pontos. O que eu acho que pode ter um certo problema com esse time. Tenha que talvez ele reinventar, remanejar, tentar puxar esse cobertor que vai estar curto. Será no período da progressão. Pois coincidentemente com as convocações. Convocações importantes. E até com a lesão que acabou acontecendo ali do Alan. E essa ausência pontual do Ayrton Lucas com o Grêmio. O Flamengo tem uma expectativa já que o Ayrton Lucas já retorna. Que aí já dá uma clareada boa pro Flamengo. O período da progressão. Porque o que acontece? Quando a gente olha pra esse time da criação mais à frente. Tem lá o Gerson, o Lohan. O Lohan entrou muito bem. O Lohan até merecia mais minutos. Eu acho que ele teve uma abreviação ali injusta até. Ele tava jogando bem. E pelo lado esquerdo do Everton, o Cebolinha. O Pedro como centroavante. Então a estrutura, né? Ela tá bem definida ali na frente. A galera de trás, né? A saída do Flamengo. Com o Fabrício Bruno e com o Davi Luiz. É o que é acontecido. Então não tem impacto. O impacto maior tá no período da progressão. Nessa faixa do campo. O Flamengo perde jogadores importantes. Perde a sua espinha dorsal. Tava, né? Dentro dessa faixa ali. Você perde um De La Cruz. É um jogador muito influente. E aí vem com o Wesley. Igor Jesus. E dois improvisados. Que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Léo Ortiz e o Léo Pereira que tem muita lucidez pra sair jogando. Só que eles tem lucidez pra sair jogando nessa faixa aqui. Por mais até que o Léo Ortiz já tenha trabalhado como um volante. Não digo no Flamengo. Ele entrou em algumas rabudas. Altitude e tal. Mas no próprio Bragantino, né? Ele é um zagueiro, mas já quebrou um galho. Não é a mesma coisa. E o Léo Pereira como um lateral nem se fala, né? Pois não terá a ultrapassagem. Então talvez o período de progressão no Flamengo vai ter uma certa dificuldade pra conectar a galera mais da frente. E aí vamos lá. Talvez, né? Nesse aspecto do Tite tentar encontrar um time. Talvez o Gerson. Por mais que o Gerson esteja bem e melhor aqui do que por dentro. Talvez pelas circunstâncias a gente vai ver um Gerson voltando a jogar por dentro. E aí coloca lá o Luiz Araújo pra jogar pela ponta. Porque vai ser necessário o Gerson trabalhar nessa progressão. Dependendo da carência que esse time vai vir a mostrar. É muito importante esse time conseguir marcar três pontos. Não vai dar o espetáculo que a torcedora do Flamengo quer. Circo de Solé. Não vai dar o espetáculo. Esse time aqui não vai dar espetáculo. Esse time tem que garantir três pontos. Se o Flamengo durante esse período da data FIFA, né? Esse período da Copa América, perdão. Ele conseguir cumprir três pontos, três pontos. Ter um bom aproveitamento. 75, 80%. É um Flamengo extremamente competitivo. Que pode ter tudo pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora se esse time aqui tiver dificuldades. Ter abaixo de 50% de aproveitamento. Talvez vai deixar uma defasagem de pontos. Que o próprio, o time principal depois não vai conseguir repor. Então, ou vai precisar ter uma sequência absurda. E aí tem Copa do Brasil, tem Copa de Libertadores, enfim. Esse time, essas rodadas vão ser fundamentais pra gente entender o que vai ser o Flamengo. E esse time pode pecar na progressão. É uma, pelas características dos jogadores. Alguns ainda precisam melhorar. Outros não são tão íntimos assim daquela região. Mas vamos ver. Agora é três pontos. É três em três. Ah, não tá jogando igual o Flamengo de 2019. Porque vai ter umas exigências bizarras. Vai ter umas exigências bizarras, gente. A galera não tá bem. A galera mentalmente não tá bem. E, cara, essa exigência, deixa pra lá. Entra aqui, sai aqui. É três pontos. Vai carimbando três pontos. E aí no final volta a galera. Aí bota a exigência que você quiser. Esse time aqui, a exigência tem que tentar vencer de qualquer jeito. Três pontinhos, três pontinhos, três pontinhos. Pela competitividade do Flamengo. Beleza? Grande abraço a todos vocês. Não esqueça de deixar a curtida de vocês. Deixa aí dar o like, que é muito importante. A gente vai se vendo. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Valeu!